O presidente Jair Bolsonaro visita nesta quarta-feira o Rio Grande do Norte para vistoriar obras e acompanhar a chegada das águas da integração do Rio São Francisco ao Sertão do Estado. A criação de gado e de ovelhas ajuda no sustento da família do seu Carlos e dona Marli. Eles têm uma propriedade às margens do Rio Piranhas, no Sertão do Rio Grande do Norte. Apesar disso, sempre enfrentaram problemas com a falta d'água nos períodos de estiagem. A gente tinha um sofrimento d'água, tinha que não ter água para a gente beber, era correndo atrás de água no meio do mundo, num carro, comprando água cara. Era, nós íamos comprar água na Paraíba. Com a chegada das chuvas, as águas voltaram a correr pelo leito do Rio Piranhas. Mas esse cenário sempre foi passageiro. É só voltar o período de estiagem que tudo fica seco novamente. Mas essa realidade está prestes a mudar. Com a chegada das águas da integração do Rio São Francisco, o Rio Piranhas não vai mais secar. A água virá da Paraíba e vai chegar aos moradores de Jardim das Piranhas e municípios da região pelo eixo norte da integração do Rio São Francisco. O presidente Jair Bolsonaro também visita em Jucurutu, no Rio Grande do Norte, as obras de construção da barragem de Oiticica. A estrutura está na fase final e vai canantir água para 300 mil pessoas de oito cidades do estado. Desde 2019, o investimento do governo federal foi de 300 milhões de reais. death do Rio Piranhas